Atenção, atenção vaqueirama, vai começar a maior vaquejada do Brasil no Parque Maria da Luz. Aconteceu na noite desta quarta-feira o lançamento da 46ª edição da vaquejada do Parque Maria da Luz. Amigos, criadores, vaqueiros e a imprensa de Campina marcaram presença nesta noite. Alô, alô moçada, quem sabe já faz jus, a festa do vaqueiro é na Maria da Luz. A gente está aqui lançando oficialmente a 46ª vaquejada do Parque Maria da Luz. São 46 anos de história, saiu lá desde o meu avô, passou pelo meu pai e hoje cabe a nós tocar e realizar esse grande evento. Que não é do Parque Maria da Luz e já é de Campina Grande, é da Paraíba. Esse ano a gente vem com uma super estrutura voltada para a família, que pode vir nos prestigiar com a super praça da alimentação. Quem quer curtir uma boa música, nós temos uma boate aqui climatizada dentro do parque, para quem quer curtir um bom forró. E arquibancadas, camarotes, todos para receber o público que vai nos visitar. E com certeza vai ser um dos maiores eventos que a Maria da Luz já realizou. Aqui estamos em casa, né? Eu sou de Campina Grande, a Maria da Luz é em Campina Grande, é uma sede. Foi onde aqui tudo começou, parceria nossa com os meninos existe há 26 anos. E aqui a gente que promove um campeonato como esse é uma satisfação. Eles estão preparando uma edição especial, 46 anos de história. E que com certeza a expectativa é grande, que o campeonato está chegando na reta final. E que vença o melhor, e a expectativa é de estar aqui os melhores cavalos, vaqueiros, equipes. E uma premiação, nesse ano estão com 220 mil reais em prêmios. E prometendo uma boa e uma grande boiada. E com certeza vai ser uma grande etapa. Se prepara, porque esse ano está imperdível. 46 anos de tradição e de muita história. Quem sabe já faz jus. A festa do vaqueiro é na Maria da Luz. Quem gosta de festa, bate palma aí! Quem gosta de forró, bate palma aí! Alô, alô moçada, quem sabe já faz jus. A festa do... E aí, hoje eu vou te ver.